Estrove faz um vídeo sobre o coach, Estrove faz um vídeo analisando seus inscritos, pois aqui estamos a mais um episódio de talvez mais uma série nesse canal. Analisei nesse vídeo um Champion 3 jogando 2v2, então aqui vamos analisar o Davi que contratou o serviço de coach lá pelo meu Discord. Importante lembrar que eu cortei muitas partes do meu coach pra que o vídeo pudesse ficar mais dinâmico. Deixei somente a análise de replay, porém, pra vocês que querem saber como o coach funciona, eu faço primeiro perguntas antes de iniciar realmente a análise. Eu passo um resumo depois da análise de replay, explicando mais a fundo cada mecânica e noção de jogo que o player em questão, no caso o Davi, vai ter que melhorar. Então eu explico mais detalhadamente cada coisa e também depois eu envio um sumário pra ele com todos os treinos dos erros que a gente conseguiu apontar. Se vocês estão gostando desse estilo de vídeo aqui e quiserem mais vídeos trazendo outros modos e também ranks diferentes, podem deixar aí nos comentários abaixo. E claro, não esqueçam de deixar seu like e inscrição pra eu ter um feedback de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strove e vamos analisar um Champion 3 do 2v2. Belezinha, kick off, bem tranquilo, bem de boas. Aqui a rotação tá um pouquinho fora do eixo, tanto que você vai ficar aqui ó, numa decisão. O que você quer sempre numa rotação, tá? Você sempre quer ficar de lado pra situação e nunca de frente e pra trás, tá? Por quê? Quando você fica de frente, dessa forma aqui ó, tá vendo que você tá totalmente reto aqui pra bola, pra play dela? Quando você fica dessa forma, você tem atraso na decisão. Então, você consegue fazer dois movimentos rápidos, ou você vai muito pra frente muito rápido ou pra trás muito rápido. Só que é raro isso acontecer. Geralmente não vai sobrar essa bola aqui, principalmente com esse cara da onde ele tá, no meio ali. Vai ser muito difícil sobrar nessa situação aqui, em específico, né, no meio. Principalmente por causa daquele cara ali em cima. Então, o que você tem que fazer? Nesse momento, você tem que parar aqui ó, exatamente onde você tá. Dessa forma aqui e parar mais ou menos nessa região apontado pra lá. Por quê? Pra lá é justamente aonde a maior possibilidade do cara atirar. O moleque subiu ali pra esquerda, você acha que ele vai chutar pra esquerda? Aí você gira pra esquerda aqui. Mas não fica reto, tá? Porque senão você vai ter que ficar fazendo isso aqui ó, você vai ter que fazer baliza, tá? Aí você vai e volta, vai e volta, vai e volta e fica fora de posicionamento. É o que acontece aqui ó. Então tenta ficar mais, não é parcial, mas tipo assim, neutro. Se a bola for pra direita, você consegue pegar. Se a bola passar pra trás de você, você consegue pegar. Se a bola ficar na frente, você consegue pegar. Porque se você fica de lado aqui ó, um pouquinho de lado, não precisa ser muito, tá? Você consegue fazer os três ao mesmo tempo. Se a bola passa pra trás de você, você vira e pega. Se ela vai pro seu lado, você vai reto. Se ela vai pra esquerda, você só vira um pouquinho e pega também, entendeu? Você fica neutro pra situação e não fica com uma decisão aqui ó. Você tá decidido que você vai ou pra frente ou pra trás. Pro lado, você perde muito tempo, tá? Beleza? Tá bom. Aqui um pouquinho, talvez, de desespero junto com o first touch. O que que acontece, mano? Eu vou tentar mudar o jeito que você pensa um pouco. Quando a bola, na verdade, tiver mais ou menos na altura do travessão pra baixo, mas não na hora que você subir pra ela. Aqui, ela tá um pouquinho pra cima da altura do travessão. Mas na hora que você vai dar o hit, ela tá pra baixo da altura do travessão. Então, quando você for dar o hit na bola e essa bola tiver da altura do travessão pra baixo, você sempre vai dar um pulo só. Você nunca dá dois pulos. Com um pulo só, você consegue corrigir depois, caso você erra ou coisa assim. Então, nesse momento aqui ó, dá um pulo e espera ver o que vai acontecer. Porque se você desse um pulo e tivesse errado, a leitura do bouncing, pelo menos do Matheus você tinha tirado aqui, entendeu? Se dava teu flip, ele tirava. Exatamente. Então, você consegue corrigir o seu erro dessa forma, tá? Muito lento na hora do recovery, tá? Então, aqui ó, o que você tinha que ter feito? Aqui você pode flipar neutro, então você só dá um jump, porque seu carro vai pra baixo. Porque quando você tenta fazer esse wave dash aqui, ó, seu carro tá apontado pra cima na hora que você sai da parede. Então, como você vai virar o carro e depois fazer wave dash, demora muito. Então, usa outro método, em vez desse aqui, quando seu carro tiver apontado pra cima, né, no caso. Eu não sei se isso aqui foi miss click ou você sempre sai assim. Não, não, aí eu errei, não. Ah, tá. É que não era pra dar um double jump, tipo, decidir dessa forma, no caso. Eu vou só explicar aqui, talvez alguma coisa passa a bater e você não saiba. Quando você for subir esse tipo de airbrew, você ia subir com flecha aérea, então... Mas você nunca pode frear e depois pular, porque senão você perde toda a sua velocidade. Só isso mesmo, tá ligado? Beleza. Acabou errando um pouquinho aqui o... Ih, você foi muito pular, em vez pra frente. Isso acontece, eu tô ficando zoado, velho. Eu ficando dando uns mil cliquinhos, assim. E você tem o speed flip masterizado pra direita, não é? Sim, sim, só pra direita, só não consigo pro outro lado. Dá pra perceber no seu kick off do jeito que você se movimenta no campo. Esse aqui era um speed flip pra esquerda, porque o seu boost tava na esquerda. Então, ó, um pra esquerdola aqui. Em vez de dar direita, você pegava, mesmo miss clicando. E já ficaria melhor pra você voltar. Eu não vou te obrigar, tá? Não vou te acertar pauladas, lá ele, se você não aprendeu o speed da esquerda. Mas, pelo menos, pro kick off precisa, tá? A sua rotação não é que ela é ruim, tá ligado? Mas ela pode ser melhor. A sua rotação aqui agora, ó, o que que tá acontecendo? Essa é uma bola difícil, tá, mano? Porque ela não vai subir reto. Se ela subisse reto na parede, eu não falava nada dessa rotação aqui pela esquerda, tá? É, pela esquerda da bola. Que você vai pegar aquele boost no meio e o seu teammate tá na direita. Mas o que que a gente quer numa rotação? A gente quer entrar atrás do nosso teammate, não na frente dele. Quando você vem pra cá, ó, e nessa bola difícil aqui, ela não sobe direito. Você fica na frente do teammate. E ele não consegue passar com tanta facilidade. Porque justamente é uma bola difícil. Se você percebesse que essa bola aqui ia ser uma bola um pouco mais fácil. Por exemplo, ela ia ir, só tava reta, ia subir na parede bonitinho. Aí você tinha com certeza, 100% de certeza, que seu teammate ia conseguir tirar dali. E ele ia levar ela pra frente. Só que como é uma bola difícil, ela bate ali e o seu teammate não consegue. Entender muito bem. É, o bouncing que a bola vai fazer, ele tá num ângulo ruim. Se a gente for num ângulo dele, ó. Ele tem que fazer um setup muito bom aqui, mano. Você quer setup tipo assim, SSL, GC3 pra cima que vai conseguir ajustar esse setup aqui, tá? É, pra virar de uma vez, tá ligado? O pessoal no seu rank, no C3, eles vão ter muita dificuldade, principalmente de ler essa bola. E depois de ajustar. Então, ó, é natural que ele faça essa curva aqui, ó. E aí, já tem alguém pra pegar. No GC3, no SSL, aí a sua rotação já pode ser um pouco mais rápida. Então, você já pode ir pra esquerda, porque você já pode confiar que o cara vai acertar. Mas no seu rank, você não pode te dar esse luxo. Então, o que você vai fazer? Percebeu que tá uma situação um pouco mais complexa pro teammate? Não sabe se é uma bola difícil, o teammate vai ter um pouco de dificuldade? Entra atrás dele, tá, mano? É, então vê a situação aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Nesse momento, vem pra trás dele aqui. Vem pra cá. Entra no back post. Puxa sempre no back post, porque, ó. Tum. Aqui você já tá de frente, ó. Bem posicionadinho. Dependendo se você consegue pegar aqui. Aqui você também tá bem posicionado. Você tá... Não aconteceu o pior. Porque essa bola voltou basicamente da onde você já tava na sua rotação. Mas de vez em quando vai acontecer dela sobrar mais pro meio do que pra você. Então, muitas das vezes ela... Isso. Ela pode sobrar, bater aqui e voltar no meio. E aí, até você vir aqui, pegar esse boost e fazer a curva. Ou então você decidir fazer a curva. Às vezes aquele cara já tá em cima. Dependendo do teammate, dependendo do estilo da play. É, não é que tá errado. Mas é muito mais seguro você vir pelo back post quando tiver difícil. Porque aí, ó. Aqui é 100% seguro. Nada que aconteça aqui. Tipo assim, o cara pode vir rebentar a bola. Você consegue bloquear, tá ligado? Aqui você tá defendendo o gol. Aqui você não tá defendendo nada, tá ligado? Se você ocultar a open. Então, às vezes, nessa curva, o cara chega um pouquinho mais rápido. Coisa assim. E aí, ó. Aqui tá open ainda, tá ligado? Então é mais seguro dessa forma. Aqui o chutezinho. Você podia encaixar logo no chute. Mas acabou dando misclicks e pá. Acho que foi. Não, eu sei. Ó, esse chute aqui, ele é um pouco mal utilizado, tá? Você poderia ter feito algo bem mais interessante aqui. Você tomou uma decisão sem ter informação. O que eu quero dizer com isso? Você não olhou o campo. Você só olhou a bola e chutou ela. Sem saber se tinha um cara ali pra defender ou não. Então, se o cara tá no gol, posicionado pra defender. Não adianta nada você chegar e meter uma bica. Qualquer bica que você faça, esse cara daqui consegue pegar. Não importa o quão bem colocado foi o chute. Não importa o quão forte foi. Esse cara, nessa posição, ele consegue pegar qualquer tipo de bola que você mande, tá? Qualquer lado, ó. Da direita, pra frente, pra cima, pra baixo. Ele consegue pegar qualquer um. Ele tá muito bem posicionado aqui pro seu chute. Então, o que você tem que fazer antes de tomar a decisão, tá, mano? Olha mais o campo antes de tomar a decisão. Então, não vê ninguém, ó. O cara tá de costa. Então, ele não vai conseguir virar na bola direto. A sua preocupação é o segundo. Tira a câmera da bola. Só pra você ver o que tá acontecendo. Ó, pum. Tirou a câmera da bola, você vai ter mais ou menos essa visão. Pum. O cara tá no gol. Então, o que eu vou fazer? Esse cara não rushou? Domina uma bola. Domina o flick. Aí, rápido? Acabou. Às vezes, eu consigo já finalizar um gol aqui. Ou, então, double tap. Alguma play de follow-up que você siga a bola e tente finalizar depois. Não com chute direto. Porque tem um goleiro ali, tá ligado? Seria muito mais interessante aqui. Alguma play de follow-up. Domino e flick. É domino e block. Fake. Alguma play que você continuasse ali, tá ligado? Ó, uma paradinha aqui, tá? Isso aqui é o que trava muito C3 e GC1 no rank listão. Bush management, tá? Eu tô vendo você fazer o seguinte. Vários momentos, você sai da rotação. Pega big boost. Volta pra rotação. Gastando a boost, tá? E o segundo ponto é esse aqui, ó. Você vai gastar muito boost pra andar em uma linha reta. Você gasta 40 de boost pra fazer esse caminho aqui, ó. Essa distância que você percorreu, gastou 40 de boost. Tipo, e nem a bola você vai acertar. Você nem vai acertar a bola. Você nem precisa gastar isso de boost, tá ligado? Então, o que você pode fazer aqui? Speed flip, tá, mano? Então, ó. A bola foi pra lá. Faz um speed flip seco. E depois você gasta boost. Geralmente, isso não é uma regra. Mas, geralmente, pelo que eu vejo, a grande maioria dos prós fazem dessa forma. Eles gastam um pouquinho de boost, usam um speed flip. Tipo, então, gasta 12, 10 de boost, usam um speed flip. E depois decidem se vão ou não gastar boost. Por quê? Aqui, não dá pra saber muito bem se a bola passou pra trás do cachorro ou se ainda tá no ângulo dele, ó. Aqui, pra ele, tá claro que tá no ângulo dele. Mas, pra você, parece que foi muito mais pra trás do que realmente foi. Então, a perspectiva, muitas vezes, vai te bugar. Então, o que você tem que fazer? Ter certeza, tá? Você não pode tomar atitudes no achismo. Então, o que você vai fazer? Usar um pouquinho de boost. Fazer um speed flip pra você não precisar gastar tanto boost assim. E aí, você gasta boost se realmente for compensar. Porque, senão, ó, você perde 40 de boost aqui pra, justamente, andar em lugar nenhum, tá ligado? E, às vezes, é esse 40 de boost que você precisa. Porque, aqui, ó, 40 de boost nesse momento te faria falta. Te fez falta, ó. Demais. Era 40 de boost pra você voltar bem mais rápido que você voltou. Outra parada. Errando bastante pad, ó. É o que eu te falei. Você ignora bastante os pads e prefere mais big boost. Isso é perfeitamente normal no seu rank, tá, mano? Muita gente, pelo menos, com a análise do seu rank, faz isso aqui. Mas, precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Precisa ter um carinho a mais nesse boost, tá? Do jeito que você gasta ele. Pegar mais boost no campo. Porque, senão, você vai ficar um player limitado. Você vai gastar muito boost pra andar quase nada, tá ligado? É só um exemplo, tá? Você não ia defender isso aqui. Mas, é só um exemplo de, tipo assim, uma rotação sua pro num pro, por exemplo. Um pro aqui, ó. O que ele ia fazer? Ele ia virar insta aqui. E já ia pegando esses pads aqui, ó, tá? Ele não ia pegar aquele boost porque o boost ia atrasar ele, na verdade, né? Então, você tem aqui, ó. Na hora que você acaba a play, 52 de boost. Vamos ver. O cara ia, basicamente, muito provavelmente, ignorar isso aqui. Porque ele precisa ser muito rápido voltando. Então, ia ficar 64, 76, 88, 100. Aqui, eu já tô com 100 de boost, ó. E eu já tô muito mais próximo do gol. Já tô numa rotação muito mais rápida. Sendo que aqui, ó. Você tá flipando agora pra ainda tentar chegar onde você poderia estar com 100 de boost, tá? Então, às vezes, é um detalhezinho ali que vai fazer você tomar um gol ou você salvar uma bola. Mano, ó. É muito difícil, tá? Muita gente me traz dificuldade em play de corner, tá? Muita gente fala assim, o que que eu faço no corner? Socorro! O que que você pode fazer, mano? Uma play que eu adoro e, tipo assim, funciona muito, principalmente no SSL aqui. O que que eu faço? Eu domino a bola e levo pra Dunce Dish. Sabe o que é Dunce Dish? Não, não. Então, eu vou levar ela pra um Dunce Dish. Em vez de eu tentar finalizar o gol aqui ou alguma coisa assim, eu vou largar a bola. Foda-se a bola, tá ligado? Eu vou tacar ela mais lentinha aqui, ó. Tum! Vim bampar. Por quê? Muitas das vezes eu consigo bampar, virar e finalizar. Isso aqui, mano, parece um bagulho mais simples do planeta, só que funciona muito. Então, muita gente nem espera que você vai bampar ali naquela hora. E aí, é aí que funciona, tá ligado? Bater a bola um pouquinho ali, um pouquinho mais alta, fazendo que ela vá pro gol. Então, largando a bola e bampando o Mateu ali, ó, às vezes você consegue um double bump, tá? Às vezes você bampa o Mateu, o escanor já tá de frente, você já arrebenta ele no meio, a bola já sobra no meio, o seu time finaliza ou você mesmo vira e finaliza. Eu já fiz isso inúmeras vezes na ranqueada SSL. Então, no C3, deve funcionar também. Ó, aqui você sai da rotação, se dá o luxo de sair da rotação mesmo. E lá na cara do cara, pegando. É, mesmo entregando a bola no pé do cara aqui, ó. Aí você larga tudo. E aí, o que você faz? Não é mais fácil pegar o bus de trás, se fosse, pra ver. Não, não, assim, ia tá errado. Pega no pé, mano. Você não precisa de 100 de bus pra jogar, tá? Você precisa do necessário. Às vezes 100 de bus vai ser pouco pra você fazer uma play. Mas, às vezes, 12 de bus você vai conseguir fazer um gol. Você não precisa de 100 de bus o tempo inteiro. Você precisa do necessário. Você cometeu o mesmo erro duas vezes. Não é erro, tá ligado? Mas dá pra gente melhorar. O seguinte. Antecipação de player, tá, mano? Aqui, o que que acontece? É igual eu te falei, ó. Você tá de frente pra bola e o cara pode chutar, ele pode estourar essa bola aqui pra frente, tá? Ele só não quis. Ele tentou fazer uma play dominante. Nesse momento aqui, ó, você demora muito pra virar, tá? E aí, o que que acontece? Você demora muito pra ter uma reação. Você não antecipa esse cara. Você demora pra ter essa reação. Depois que o cara chuta, depois de uns... Vamos pôr, um segundo que o cara chuta, ó. Um. Aí você vai. Então, o que que acontece? Você precisa começar a antecipar mais os players. Olhar pra onde eles estão indo. A gente sempre olha ali pro bico do carro da rapaziada. E tenta entender o que que eles vão fazer. Nesse caso aqui, ele tem três possibilidades. Ou ele dá fake, ou ele estoura, ou ele faz hard dribble, tá? Ele tem só essas três possibilidades. Mas colocando numa probabilidade, era dois pra um, né? Duas chances dele mandar essa bola pro ar. E uma dele não mandar essa bola pro ar, se ele fizesse o fake. Como a probabilidade maior era dele mandar essa bola pro ar, pelo ângulo que ele tava e tudo mais. Pela quantidade de players disponíveis. Era mais interessante você ter dado um pré-jump do que esperar ele fazer uma play, entendeu? E aqui, ó, vai acontecer um pouco da mesma coisa, ó. A sua decisão é de ir pra direita. Seu carro tá todo apontado pra direita aqui. Se essa bola sobra na esquerda, você demora muito pra fazer a curva e voltar lá. Então você precisa ficar o quê? Mais neutro pra situação. O que que você tinha que tá fazendo aqui nesse momento? Você tá cobrindo o mesmo local do seu teammate, tá? Então o que que você tinha que ter feito? Vim um pouco, talvez um pouco mais pra trás, um pouco mais pro meio aqui. E ficar de uma forma que você consegue cobrir até três posições. Aqui, fica no reto aqui, ó. Aqui seria uma boa ideia você ficar reto. Por quê? Reto, tipo, na diagonal aqui, pro corner, né? Mais ou menos. Se a bola vai pra direita, você consegue pegar ou deixa pro seu teammate. Então, tipo, se você tá um pouquinho mais atrás e tá reto, ó. Se a bola sobra pra cá, se for um pouco lento, você já consegue empicar e pegar. Se a bola sobra no meio aqui pra você, você já consegue ir reto e pegar. Se a bola vai pra esquerda, você já consegue pegar. Se a bola vai pra trás, você já faz south flip e vai lá pegar. Então, qualquer uma dessas posições, você ficando meio que neutro aqui pra situação, ó. Meio que assim. Você conseguiria pegar mais rápido. Você tomaria decisões mais rápidas. Então, aqui, ó. Tum. Eu já tô virando aqui pra pegar essa bola. Aqui, ó. Aqui já é uma fração de segundo que eu consigo finalizar esse gol, entendeu? Então, você precisa aprender a ficar um pouquinho mais neutro nessas situações. Você não pode tomar uma decisão. Tipo, você tá tomando decisões antes da rapaziada fazer. Você tá tomando a decisão que essa bola vai pra esquerda. Mas ninguém tá lá pra chutar essa bola pra esquerda, tá ligado? Belo, hit. Uepa, misclick. Você acha que seu misclick é por conta do analógico ou você acha que é por conta do seu X, do seu A que tá... Sei lá, às vezes, tipo assim, eu meio que viro... Nem viro o carro direito, como é que já... Já meio que... Sabe, dá aquele misclickinho, sabe? Mano, tenta fazer o seguinte, ó. Quanto que tá o seu Dodd Zone aqui? Tá 80 os dois. Os dois, aí, o Controller e o Dodd Zone. O Controller tá 80? Que que é isso, cara? Eu costumei jogar assim, eu não consigo jogar de todo jeito. Você é louco! Não tá no 50, o Controller é o Dodd Zone e o Dodd Zone tá no 80. Puta merda, velho. Tenta baixar isso aí, velho. Você vai ficar muito mais mole. Tipo, no começo vai ser mais difícil, mas... É, então acostumar, né? É. Geralmente, você usa no quê o Controller ali só pra mim ter uma noção? 0,5, 0,5. Colocar aqui pra fazer um teste depois. 0, 0,5 eu uso. Se tiver puxando pro lado, às vezes o analógico já tá meio zoado, tá puxando pro lado, aí você vai aumentando até parar de puxar, tá ligado? O Dodd Zone, se você tiver misclickando muito de Double Jump, você aumenta o Dodd Zone. Se você tiver misclickando muito de Flip, você abaixa o Dodd Zone. O Dodd Zone é essa área de atuação aqui, ó. Vou levar pro... Tipo assim, ó. Não vou levar pro final. O final é aqui do meu analógico, tá vendo? Eu vou levar um pouquinho menos, ó. Aqui não funciona o meu Flip. Se eu levar um pouquinho a mais, já funciona. O tanto que eu tenho que levar meu analógico por meio é o Dodd Zone pra funcionar o segundo Flip. Se eu abaixar tudo isso aqui, ó. Não preciso mexer quase nada, tá vendo? Quase nada e já funciona. Ah, tô misclickando muito. Vou puxar um aéreo e faço isso aqui, ó. É por causa do Dodd Zone. Agora eu vou chutar a bola e dou dois jumps. É por causa do Dodd Zone que tá muito alto, tá ligado? Tem, às vezes, é um problema entre a cadeira e a tela, tá? Tem um problema. É, também tem isso aí. Bela play. Muito boa play. Você só precisa ser um pouquinho mais rápido, tá, mano? Então aqui, ó. O que que acontece? Você dá uma freadinha e depois sobe. Isso te deixa muito lento na play, tá? Mas foi uma boa play. Nice read. Então, ó. Você dá essa freadola. Você tem que, meio que, bateu e pulou, tá ligado? Não é junto. É tipo, bateu e pulou. Vamos pra esse segundo replay. Vamos ver se eu pego algo diferente. Geralmente, segundo replay, não preciso falar tanto, porque é mais do mesmo. Duas coisas, tá, mano? Primeiro, quando você vê que seu time perdeu a bola, ele não vai conseguir mandar pra frente, você não vai pro do meio, você vai pro de trás. É, então, ó. Perdeu a bola, não conseguiu, você já volta pro de trás instantâneo. Às vezes, você nem precisa pegar boost, você só pega pad, tá ligado? Pra você voltar pro gol mais rápido. Segunda coisa. Você só vai fazer essa curva pra fora aqui, ó. Você vai virar pra esquerda. Se realmente a bola estiver vindo pra você, pra esse lado. Caso contrário, é sempre pra dentro. Por quê? Se a... Vamos colocar numa situação onde eu já tô te preparando pra um X3, por exemplo. Você pega essa mania no X2 de sempre virar pra fora, acaba sendo uma mania. E aí, a gente tá jogando no X3. Acontece exatamente isso aqui. Chega um cara no X3, ou então aquele cara ali já tava mais bem posicionado. Você tá virando pra fora, ele chega, você não vê ele e ele finaliza, tá? Então, sempre a curva é pra dentro. Sempre pra dentro do gol, tá? A não ser que a bola esteja vindo pra você, né? Então, aqui, ó. Seria até mais rápido, tá? Você já virar pra direita do que pra esquerda. Eu perco muito tempo ali virando pra fora. Recobre poderia ser melhor, tá? Então, aqui, ó. Você gasta boost pra pegar boost, sendo que não tem. Você vai gastar seus 26 de boost pra ir pra frente aqui pra pegar boost. E não tem. Então, com esses 26, você poderia ter alcançado essa bola. Não sei se, talvez, tipo, um recovery muito bem rápido e muito objetivo você conseguiria defender. Mas ia ser, tipo assim, uma circunstância muito... Mas poderia ser melhor aquele recovery. Tipo, você gastou boost pra tentar pegar boost que nem tinha ali, tá ligado? Aqui, mesma coisa. Você se dá o deleite do seu teammate tomando bago, tomando surra. Você se dá o deleite. Você fala, não, vou pegar meu boost aqui. Ele se vira. Ó, quase. Toma. Ele deve ter feito ali. É, você já poderia ter, no mínimo, 24 de boost. Você pega esse da esquerda. Se bem que você já passou por cima. Mas ela vai pegar pelo menos mais 12 e ter 24 de boost. Ó, pegando esse da direita e já virando aqui na bola. É, ou você vem direto aqui, ou você pega esse da direita. Vem aqui, ó. Já pegaria 36 no meio do caminho. Aqui você consegue, pelo menos, dar um bloco aqui. Aqui foi muito forte, apesar de você não ter boost. Então, não é nem que o seu first touch foi ruim aqui. O seu setup pra sair da parede foi ruim. Mas a sua decisão de escolha. Você fez o quê? Você preferiu flipar do que qualquer outra coisa. Quando a gente não tem boost, mano. A gente tem que racionar ele o máximo que a gente consegue. Como você teve que gastar muito boost pra corrigir o ângulo do seu carro. A gente bate no meio dela, tá? A gente não, tipo, a gente não vai fazer isso aqui, ó. Ela sai muito da parede, tá vendo? A gente bate no meio dela pra ela subir pro ceiling, tá? Então, ó, a gente pula antes. A gente pula bem antes. A gente bate no meio dela. Ela bate aqui, ó, pra subir no ceiling nessa curva. Ela sobe pro ceiling e a gente sobe junto. Então, pode ser assim ou daqui mesmo você já sobe pro ceiling, tá? Você faz o mesmo hit que você fez. Só que aí você sobe pro ceiling. Por quê? Você ficaria bem mais rápido e gastaria bem menos boost, tá? É, dá pra usar mais boost no ceiling depois. Isso. Então, tipo assim, daria... Seria muito melhor esse tipo de play, tá ligado? Aqui você meio que... Ó, você não tem boost aqui, né? Eu não vou de novo. Você larga tudo e vai pro big boost em vez de voltar pra rotação bonitinho ali atrás. Então, tipo assim, ó. Aqui, você caiu aqui no meio, ó. Fica mais ou menos aqui. Você tinha 12, 24, 36, 48... É, 60, tá? 60 de boost aqui. O cara ia chutar, você ia conseguir pegar com esse 60 de boost, tá? Epa! Que isso aqui, véi? Que porra que aconteceu aí? Eu acho que eu peguei um reset e depois eu dei um toque nela pra frente. Que isso? Aqui, ó. Já é um baita motivo pra você rotacionar fora de big boost e mais em linha de pad, tá? Porque quando você vem atacar aqui, ó. Você já logo... Tum! Dá um bump no cara, tá ligado? Meio que ele que te bumpou. Mas muitas das vezes você vai conseguir bumpar esse cara melhor, tá ligado? Essa é uma outra vantagem que tem de evitar big boost e pegar mais pad, tá ligado? Uepa! Atecipaçãozinha de bouncing. Beleza! Você só precisa aprender a jogar um pouco mais zerado. Porque quando você fica muito tempo zerado, você fica muito lento, tá ligado? Aí, às vezes, você não consegue acompanhar o teammate e coisa assim. Então, precisa masterizar um pouco mais de coisa. Esse foi o vídeo, rapaziada. Caso tenham gostado e queiram mais vídeos nesse estilo, podem deixar aí nos comentários o rank, o modo de jogo, o que vocês querem que eu analise. Lembre-se também de deixar seu feedback. Se você acha que eu preciso cortar menos pra deixar talvez menos dinâmico, pra ficar talvez mais intuitivo, porque vocês consigam entender mais. Se vocês querem que eu analise e deixe outras coisas também. O jeito que vocês querem que eu traga esse tipo de conteúdo aqui, beleza? Entre no primeiro link da descrição pra ter um coach comigo. Um abraço quente e tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL